Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste É isso aí, juventude do Papa! Estamos aqui na Cúria da Diocese de Santo Amaro, onde aconteceu o encontro pós-JMJ. Acompanhe conosco algumas imagens do Padre Ailton fazendo uma reflexão sobre a jornada mundial que aconteceu em julho deste ano, no Rio de Janeiro. Muito bem, meus queridos, eu sou o Padre Ailton, sou paroco da Paróquia Santo Antônio de Pádua. Eu fui convidado pela Cúria Diocesana para fazer uma formação para os jovens aqui da Diocese de Santo Amaro. A proposta é termos um encontrão daqueles jovens que foram para a Jornada Mundial da Juventude. Por quê? Veja, na Jornada Mundial da Juventude, nós fomos impulsionados pelas palavras do Santo Padre, o Papa Francisco. As palavras dele soavam como as palavras de Cristo ao nosso coração, do Cristo que vem para nos animar, do Cristo que se quer fazer presente no nosso meio. O Papa fazia questão de dizer, e disse isso para a Presidente Dilma quando chegou ao Brasil. Olha, eu vim bater a porta do povo brasileiro para que eu pudesse trazer o que de mais precioso eu tenho, para que eu pudesse trazer Jesus Cristo. Então a jornada foi marcada por momentos de oração muito fortes, momentos de pregação valiosos, homilias maravilhosas que o Santo Padre colocou, e dentro das suas homilias, o Papa nos falava concretamente que nós deveríamos ter nessa jornada um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, para isso, eu dizia aqui na pregação, ele chegou a nos aguçar, né, nos chamar a atenção. Ele dizia, olha, bote fé na vida, bote amor, bote esperança na vida, e a sua vida vai ter sentido. Na verdade, o que Jesus estava querendo dizer era o seguinte, bote, o que o Papa Francisco queria dizer era o seguinte, bote Jesus na sua vida, e a sua vida vai ter sentido. Então, queridos, a jornada não pode ser para nós somente um evento que acabou. Foi um tremendo evento, mexeu profundamente conosco, os momentos de evangelização, os momentos de silêncio, os cantos, foram muito profundos para nós, mas a jornada apenas começou, terminou o evento e começou a nossa missão, missão que devemos fazer nas nossas paróquias. Mas não podemos fazer essa missão e evangelizar se não conhecemos o jovem que nós temos em nossas paróquias. Então, a formação de hoje, ela está sendo baseada num documento 85 da CNBB, que trata da juventude. Esse documento, ele vai dizer o seguinte, nós não podemos amar se nós não conhecemos, e também não podemos evangelizar se nós não conhecemos. Então, qual a proposta do encontro? Primeiro, é conhecermos o jovem de hoje, culturalmente e sociologicamente. Quem é o jovem de hoje? Nós temos, então, uma juventude formada por diversas tribos que compartilham ideias e também formas de vida, né? São as tribos. Então, nós temos punks, temos funkeiros, temos anarquistas, temos patricinhas, uma gama imensa de tribos. Também nós temos uma juventude hoje culturalmente marcada pelo modernismo, pelo pensamento modernista, né? E eu dizia que, mais ou menos, começa com a Revolução Industrial e esse pensamento modernista, ele é marcado e centralizado pelo uso da razão e por um desprezo a tudo aquilo que é religioso e é sagrado. Depois, nós temos também a pós-modernidade. Modernidade e pós-modernidade caminham juntos. Na pós-modernidade, nós temos esse... Ela é centrada pela emoção e nós temos esse jovem preocupado consigo mesmo, um jovem que é individualista, um jovem que preza a emoção, ele quer estar bem consigo mesmo, ele quer estar bem com os seus sentimentos, ele quer suprir as suas necessidades emocionais e corporais. No campo religioso, esse jovem fica muito claro, porque ele é um jovem que ele busca Deus, ele tem uma abertura para Deus, diferente do jovem modernista, que colocava Deus em segundo plano, mas ao mesmo tempo, esse jovem, ele não quer comprometimento com a sua comunidade paroquial. Ele vai, ele tem emoção, ele sente Jesus, ele fala com Deus, mas ele vai para a sua casa como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma. culturalmente, nós temos um fenômeno de nossa juventude que não consegue crescer, né? Nós temos hoje os adultos Peter Pan, são aqueles que não conseguem amadurecer, são adultescentes, né? Porque o sujeito está com 40 anos e ele anda com jovenzinhos adolescentes de 20 e a sua mentalidade é a mesma. Meus queridos, diante de toda essa realidade social que nós vivemos, religiosa que nós vivemos, e no campo religioso, com esse subjetivismo, nós temos o crescimento aí do neopentecostalismo, e aí são jovens que justamente fazem aquilo, procuram mais uma ascensão social do que verdadeiramente um encontro com Cristo. Nós temos que tomar cuidado para que isso não aconteça na nossa realidade, mas que para que possamos, tendo conhecimento dessa realidade social, sabermos como evangelizar esse jovem. Nosso desafio é esse. A jornada começou para nós, para o trabalho missionário em nossas paróquias, e pensando em tudo isso, o próximo passo agora é saber como nós podemos evangelizar. No peito eu levo a cruz 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 No peito eu levo a cruz